Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades. Clique em gostei, é super importante. E ontem com fotos exclusivas diretamente da Premiere de lançamento do Yolotóquio produzido pelo grupo It Brasil, eu mostrei um pouquinho do que aconteceu por lá. A websérie foi lançada na Cine Sala em São Paulo. As meninas estrelas dessa websérie, GK, Lauren Prota, Kim Rosa Cuca e Lohane Maviromatis tiveram seus cabelos cuidados por um dos parceiros da websérie. Além disso, os convidados ganharam mimos das marcas parceiras. É claro que o primeiro episódio foi exibido por lá e logo em seguida ficou disponível no canal da It Brasil aqui no YouTube. Você já pode conferir esse primeiro episódio e o link vai estar aqui na descrição. Obrigada ao grupo It Brasil por ceder as imagens exclusivas aqui para o Já Contei. E ao lado do namorado Marcelo, Lucy Queiroli está passeando por Los Angeles. No canal dele no YouTube, os vlogs estão sendo disponibilizados quase em tempo real. No vlog mais recente, ele falou de uma situação constrangedora que passou por lá. Ao visitar um dos restaurantes mais badalados da cidade, o garçom, segundo Lucy Queiroli, foi bastante rude ao informar que teria uma consumação mínima para poder ficar por lá. Segundo Lucy Queiroli, ele e o namorado levantaram e deixaram o lugar. A história foi super comentada nas redes sociais. Alguns seguidores disseram que ele passou vergonha e outros que ele deveria ter pesquisado mais. E aí, qual a sua opinião? Me diz aqui nos comentários. Para conferir o vídeo completo, o link vai estar na descrição. E em uma entrevista exclusiva ao Criadores ID, site que faz parte da rede de estúdio, Tainara OG revelou que vai vir para o YouTube. O lançamento do canal dela será em abril. A rainha do Kill vai apostar nas collabs para fazer o seu canal bombar por aqui. A produção do canal da Tainara OG é da Viu Hub, agência da Globosat, que também é responsável pela Minha Vida É Kill, que passa no GNT. Quer conferir a matéria completa? Já sabe, o link vai estar aqui na descrição. Não esquece também do joinha, ele é super importante. E aí, curtiu as novidades? Me conta aqui nos comentários. Eu te vejo no Insta, arroba Jurogueira Oficial. Até mais!